A CIDADE NO BRASIL O L'Evoada é só, limpa a levadas, o cinto é só por levadas, Mudar as águas das horas próprias, dos regantes para regar. Na altura do inverno, não trabalho, mas tenho que levar 20 anos depois, tenho que ir 10 anos depois. O que é ser levadeiro, não é fácil, nem toda a gente gosta deste. Na altura que vim para aqui, estive na altura para destino. Mas eu pensei, vou tentar aguentar, ver se consigo aguentar. Vou pedir a Nossa Senhora e vou conseguir. Eu era cozinheiro, tenho 20 talandos a trabalhar na Solareia. Já estava muito chateado de trabalhar dentro da cozinha, já estava muito com pressão. E disse que ia arranjar um trabalho guardo livre. Antigamente era mais difícil do que agora. Antigamente era noite e dia. Agora não, a gente trabalha todo dia. Esta água é de um ribeiro aqui em cima. Esta é nascentes, vem direto, nascentes para aí abaixo. Esta água é preciso para rega, para encher poços, para jardins, para agricultura, para tudo. e dia enquanto ele тоже é algo único. 오ve. Sente. Consegues ouvir. Consegues sentir? É este o pulsar que nasce do coração da ilha Estas artérias que carregam memórias Suor Sorrisos Lágrimas Sangue E vida Obrigada aos que as construíram Obrigada aos que as mantêm É este o teu legado É este o teu património